Fala aí pessoal, mais uma vez eu tô aqui ó, na feira de gado de João Alfredo, hoje é 7 do 10, o ano é 2024 A feira livre de João Alfredo vai ser realizada amanhã pessoal, na terça-feira, devido às eleições de ontem Hoje não vai ter a feira, a feira livre, só a feira de gado Foi realizada hoje, na segunda-feira aí, já agradeço aí meus quase 9 mil amigas e amigas Que são inscritos no canal, que acompanham meu vídeo, agradeço a todos e Deus abençoe a todos Um abraço pro professor Salgadinho, Nécoa e Santos, pessoal lá de Cubatão, do Morro do Índio Edmilson, lá em Atibaia e toda a família, os pessoal lá do Umari, de João Alfredo, Surubinho, Umari Sítio Serra Verde, de João Alfredo E vou descer aí, vou fazer uma pesquisa de preço na medida do possível A feirinha hoje tá fraquinha pessoal, a feirinha sempre tá fazendo fraquinha aqui em João Alfredo Mas eu vou mostrar aí, ó, as bezerradas aí, mas mesmo assim tem uns gado top aí Tô aqui em cima de umas estacas, vou descer e vou fazer a pesquisa de preço pra vocês aí, beleza? E aqui já tô aí, ó, meu amigo Tom aí, uma hilera aí, tudo bom? Bom dia Esse é o homem do gado, cadê o gado? Mostra o gado aí, pra gente do gado Dá pra uma feira aqui, ó, que essa mozinha desse pra R$2,800 Uma norria dessa pra R$2,100 Mas tem aquele negócio que tá aqui, tá? O sorinho do frete, né? Tem o sorinho do frete E essa aí é R$2,800? R$2,800 a pedida A pedida, e a norria? R$2,100 A norria é R$2,100 R$2,100 a pedida A norria é a famosa aqui, ó R$10,00 R$200,00 aí Filé, filé mesmo R$2,100 aí a pedida, né? Cadê o professor Salgadinho? O professor Salgadinho, nessa hora, não chegou ainda, não Voltou muito Não Hoje é dia só de festa, né? É Tocou comemorando a vitória Pra quem ganhou É E os abraços Agora Vamos dar um abraço pro professor Salgadinho Que é uma pessoa que a gente procura muito tempo na feira, né? É E pra Randiero, pra Jordão Mandar um abraço pra minha esposa Pra Dielce, né? Pra Lendo de Gato Mago Que curte o vídeo da gente aqui Pra João Ferreira, pra Loro Pra Lucas Dizer a Enzo Que a gente tá aqui Vem pra João Afredo Pra gente tá dentro da feira E todos os amigos, né? Se sinta abraçado por toda a gente E dizer que venha Pra filha Pra filha E o gado tá aqui pra gente vender E a roupa do gado? A roupa do gado Tá esquentando ou não? O gado já tá 260, viu? 260 Tá dando esquentar 260 E até 270 Tô matando já Tava 260 Tava preço Normal hoje Olha aí que no final do ano Aí deu uma esquentadinha Na roupa do lado Tá melhorando, viu? As bezerradas de tanga Aí esquentou muito Aí tem as bezerradas de tanga Aí tem as bezerradas de tanga Aí tem as bezerradas de tanga E aí tem as bezerradas de tanga E aqui é pra gente Quanto tá? Todo preço Todo preço aí, ó A bezerrada de tanga Derramando Enchendo e derramando Enchendo e derramando E aí, filho? Na hora, filho? As bezerradas de tanga A bezerrada de tanga A bezerrada de tanga A bezerrada aqui, ó Aqui eu não vou perguntar o preço Que o mundo tá negociando aqui Vamos mostrar aí a feira do gato Olha o gato, olha o gato brigando O gato tá brigando aí O gato dá uma botada O gato do ralento aí As bezerradas de Marcelo aqui, ó As bezerradinhas aí As bezerradas de Marcelo aí Tenta conversar Ele manda ele girar o gato A bezerrada aí, ó Gira o gato, gira o gato É a partir de quanto? É a partir de quanto? Aí, olha O gato do ralento é a partir de quanto? A bezerrada É a partir de quanto? A partir de mil e trezentos pontos Tem gado, tem, mas cadê os pessoal pra comprar, hein? Tô esperando Tô esperando, né? Mil e trezentos pontos A partir de mil e trezentos Ó, vê a brisa errada do Naldinho ali, ó É a partir de quanto? A partir de dois mil contas aqui, ó A partir de dois mil contas aqui, o gato do Naldinho aqui, ó O que é 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 vocês tem noção ainda da feira aí o feirinho está fraco estou reforçando pessoal que amanhã a feira de livros de João Alfredo vai ser realizada amanhã na terça-feira a feira também foi mudada provavelmente essa é uma feirinha fraca mas eu vou mostrar para vocês é isso aí, vou encerrar o vídeo e agradeço a todos que ficou comigo até o final do vídeo Deus abençoe a todo mundo